Sejam bem-vindos ao canal, é o Tome Channel, bem-vindos ao canal VTR Sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos ao canal VTR Sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos ao canal VTR 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 I like what's happening here. Activating crone. Enemy bomb in my cover. Nice work!